Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você O Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a tua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor? Se o miscrim fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E está em pedaços E volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão E volte amor, eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Chama! Chama! Como você pode me dar o seu amor? Criúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E está em pedaços E volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão E volte amor, eu sinto falta do teu beijo Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Alô, gosto, Diego! Tamo junto, hein, garoto! Ui, ui, ui! Alô, bundinho do táxi! Chama! Bota pressão, bota piseira, hein, meu papai? Chama! E quando a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, me abandonou Já arrependeu e quer voltar Ei, sem culpa amada, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ligo, não atendo, hélice Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip E quando a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Rez e conformada, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ei, sem culpa amada, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Bota pressa, bota pizeta Bota pressa, bota pizeta Todos tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas um andorinha só se sabe que não faz verão Se quiser tô esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Se é que lança da peva, digela, molhar, colocar Pra sentar lá na festa dos trilha na boca Ela quer, filha louca, ela quer Pra sentar lá na festa dos trilha na festa dos trilha na festa dos trilha no papai Todos tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas o Andorinha só se sabe que não faz verão Se quiser tô esperando aqui de feida aberto Mas se não quiser eu tô votando pro bailão Se é que lança da perva de ré Ela louca pra sentar, tá louca pra sentar lá na festa Não cria, ela quer, na boca, ela quer, vida louca Chama, vai, vem, a, a O machucas ao Pobrinho, a raça se funda aí Só tu lembra de pedrucar, o catupar, o catupar Não, vou te dar uma chumas ao Pobrinho, a raça se funda Não, vou te dar uma chumas ao Pobrinho Não, vou te dar uma chumas ao Pobrinho, a raça se funda aí Eu posso lembrar de pito, 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 pito Fabrício Alves Ui, 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 bota pressão, bota a pise Vai, vai, chama Toma mais de mim, pra outra não ser Toma mais de mim, pra outra não ser E no baile, no doce, ela tá enlouquecendo Empinando a raba, essa novinha é um talento Junto com as amiga, ela marcou a revoada Não importa o estilo, pode vir que a gente raga E no baile, no doce, ela tá enlouquecendo Empinando a raba, essa novinha é um talento Junto com as amiga, ela marcou a revoada Não importa o estilo, pode vir que a gente raga Descendo, rebalando Ela clica forte, não tem peito, não tem bunda Vem pra cá, que a firma é forte De vestido curto, só de fio dental Galera vai a loucura, safadinha é droga E no baile, não tem peito, não tem peito E no baile, não tem peito, não tem peito E no baile, não tem peito E no baile, não tem peito E no baile, não tem peito Descendo, rebalando Ela clica forte, não tem peito, não tem bunda Vem pra cá, que a firma é forte De vestido curto, só de fio dental A galera vai a loucura, safadinha é droga Bota a pressão, bota a piseira Vai, vai, tui Quando é de verdade, bate logo a saudade Amor, cadê tu? É que sem você, meu céu, não fica azul Já tô apaixonada, não dá pra esconder Seu creche os olhos só, faz de você Oh, love, love meu Corre, vem ficar mais eu Bateu e colou Era amizade e agora é amor Era amizade e agora é amor Bateu e colou Era amizade e agora é amor Oh, 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 oh Já tô apaixonada, não dá pra esconder Seus vestes eu só faço você Oh, love, love meu Corre vem ficar, mas eu Bateu e enrolou Era amizade e agora é amor Bateu e enrolou Era amizade e agora é amor Era amizade e agora é amor Oh, 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 oh Pra apaixonar o coração Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio, eu te apago Da minha vida Eu já vou deixar meu quarto arrumado Que pelo visto de madrugada Vai ter visita Eu vou beber Então vai lá Já te esquecer Eu quero ver Pode apostar que hoje da cama não me vê Eu vou beber Então vai lá Já te esquecer Pode apostar que hoje da cama não me vê Chama, chama, chama E tu vai beber mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Já vou deixar meu quarto arrumado Que pelo visto de madrugada Vai ter visita Vai ter visita Eu vou beber Tu vai beber mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Eu vou deixar meu colinho Eu vou deixar meu colinho É o piseiro É o piseiro Hoje a noite Promete E vem dançar o meu piseiro É o som de paredão E as bebê sentar pro chefe E vem cair no meu piseiro Aventa o som aí Que hoje é barra sem limite Tem viroque de uís Nas pontas é pra gerar O paredão do talo Eu moro em nação Eu moro em nação em cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou desmantelar Ui Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro E o som de paredão E as bebê senta pro chefe Me vem cair no desmantelo, hoje a noite é nossa Hoje a noite me promete, me vem dançar o meu piselo Som de paredão e as bebês senta pro chefe Me vem cair no desmantelo, aumenta o som aí Que hoje é barra sem limite E virar tudo isso, nas mortes é pra gerar O paredão no talo, morena, som e cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou desmantelar Alô, hoje em do dia Alô, Jaxo Fernand GG Sport Music Oi! Fabrício Alves Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me empreender Seu sorriso é tudo o que eu preciso E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O som de louco chegou, pode vir pra cá Bota a linha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão, desce o rabetão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Novinha safadinha, tá perdendo a linha Vem com o Fabrício que é farra todo dia Ui, ui, ui Tralô, Jaxo Fernand Ui, Jf Morrelari E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a linha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão, desce o rabertão Quando toca o piseiro, ela desce até o chão Malvinha, safadinha, tá perdendo a linha Vem com o Fabrício, quem é forrador do dia Alô, GG, explode em mim Alô, Elson Trama porra nenhuma, tu só quis o meu dinheiro Na hora deitou na cama, já foi logo o apelo Tirou a roupa toda, pediu pra meter bala Se eu soubesse que era golpe, eu tinha voado Fora, ama porra nenhuma, ama porra nenhuma Regolpa essa malandra, não ama porra nenhuma Regolpa essa malandra, não ama porra nenhuma Mete pala, te amo, chama Chama, chama Alô, Zanjinho do Taxi Chama Amo porra nenhuma, tu só quis o meu dinheiro Na hora deitou na cama, já foi logo o apelo Tirou a roupa toda, pediu pra meter bala Se eu soubesse que era golpe, eu tinha voado fora Amo porra nenhuma, ama porra nenhuma Regolpa essa malandra, não ama porra nenhuma Amo porra nenhuma, ama porra nenhuma Regolpa essa malandra, não ama porra nenhuma Mete pala, te amo, cheiro Chama, 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 chama Mete pala, te amo, cheiro Mete pala, te amo, cheiro Bota pressão, bota biso, ei não papai Fui Tu quer pressão? Vai Chama Chama Eu tô gastando muito, tô ganhando o dobro Elas vêm com nós, porque nós é só conforto Concorrência chora, nós gasta sorrindo A grã ou Noronha, ela escolhe o destino Por fama é lado rico, os menores são toracinho Só corra atrás da grana, a grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode, elas vem com nós, porque Por ti é o nosso forte Taca com raiva essa raba em mim Taca com força essa porra em mim Taca com raiva essa raba em mim Vou taca, taca, taca essa porra em mim Vou taca com raiva essa raba em mim Taca, taca, taca essa porra em mim Vou taca com raiva essa raba em mim Vou taca, taca, taca essa porra em mim Eu tô gastando um monte, eu tô ganhando tudo Elas vêm com nós porque nós é só conforto Concorrência chora, nós gasta sorrindo Angra ou Noronha, ela escolhe o destino Por favela do rico, os menores são todos assim Não corra atrás da grana, a grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Elas vêm sentando e quer curtir o nosso forte Taca com raiva essa raba em mim Taca com força essa porra em mim Taca, taca, taca essa raba em mim Taca com força essa porra em mim Taca, taca, taca essa porra em mim Taca com raiva essa blusa em mim Taca com força essa porra em mim Taca com raiva essa porra em mim Eu disse para, vem falar que me ama Só da boca pra fora, só pra me levar pra cama Fala que eu não sou seu brinquedo, pra matar seu desejo Pra você me usar e depois descartar Você mudou, eu quem vou mudar E eu quero um amor que me ame Que não me abandone, que não me engane Me ame ou me ame E eu quero um amor que me ame Que não me abandone, que não me engane Me ame ou me ame Eu disse para, vem falar que me ama Só da boca pra fora, só pra me levar pra cama Fala que eu não sou seu brinquedo, pra matar seu desejo Pra você me usar e depois descartar Você mudou, eu quem vou mudar E eu quero um amor que me ame Que não me abandone, que não me engane Me ame ou me ame E eu quero um amor que me ame Que não me abandone, que não me engane Me ame ou me ame Bota a pressão, bota a pijão A lua é e doro Vem com o Fabrício com a pressão Fabrício com o Alves Eu arquei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Com você Eu adio a emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu Você no jão E mais não sei, não valorizou O meu coração acordou Eu não te quero mais Virei de paz Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado com você Eu não vou Mais sofrer Não aceito mais ser usado com você E o amor acabou Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Com você Eu agi com a emoção Eu agi com a emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu Você no jão E mais não sei, não valorizou E o meu coração acordou Eu não te quero mais Virei de paz Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado com você Eu não vou Mais sofrer Não aceito mais ser usado com você Não aceito mais ser usado com você Não aceito mais ser usado com você Tu quer pressão Tu quer piseiro Rama Alô, Vandeilson Era eu entrando em casa lá gritando Safa Que é que tu tava no dinheiro? Bicho Eu te liguei Já deu o roubar Puta que pariu, eu tô ferrado Calma amor Fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor Relaxa o coração Só tinha macho Deixar de confusão Tinha cachorro Subiu Era eu entrando em casa lá gritando Safa Que é que tu tava no dinheiro? Bicho Eu te liguei Já deu o roubar Puta que pariu, eu tô ferrado Calma amor Fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor Relaxa o coração Só tinha macho Deixar de confusão Tava com a galera só tomando a geladinha 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 Alô Diego Alves Bota no piseiro, bota na pressão Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje Beijinhos a pouco Puxa o meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho, dá aquele jeitão Fala que não me ama Beijinho na boca Puxa o meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho, dá aquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Chama, chama Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha, chama Beijinho na boca Puxa o meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho, dá aquele jeitão Fala que não me ama Beijinho na boca Puxa o meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho, dá aquele jeitão Fala que não me ama, chama Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Chama, chama Bota pressão, bota beijão Bota azul, hein Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Tu quer pressão, tu quer piseiro, chama Fala que não me ama, eu Fala que não se o alvo Já são cinco da manhã, não dormi o salmaceu Fica aí, não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas e me esqueci, ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou tua recaída, não adianta tentar tirar da tua vida Sou teu stories arquivado há dois meses Tua vontade de postar no TBT com ex Sou tua recaída, não adianta tentar tirar da tua vida Sou teu stories arquivado há dois meses Tua vontade de postar no TBT com ex Já são cinco da manhã, não dormi o salmaceu Fica aí, não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas e me esqueci, ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da tua vida Sou teu stories arquivado há dois meses Tua vontade de postar no TBT com ex Sou tua recaída, não adianta tentar tirar da tua vida Sou teu stories arquivado há dois meses Tua vontade de postar no TBT com ex Alô, menê da WN Estúdio Qualidade é aqui Tua vontade de postar no TBT com ex Per Melissa Tenho